Música Eu convido todos os premiados dos primeiros, segundos e terceiros lugares que subam para a nossa foto oficial do Prêmio Jabuti 2016 Aos editores, autores, ilustradores, tradutores, capistas e designers por favor, subam ao palco Música Eu aproveito então para dizer que já estamos chegando ao fim de mais uma edição do Prêmio Jabuti Foi uma honra muito grande recebê-los nessa festa Uma festa tão linda, tão emocionante Uma noite muito significativa, não só para quem faz do livro uma arte Uma missão, também um ofício Uma noite importante para todos nós, profissionais, leitores, amantes do livro Sobretudo brasileiros que saímos ganhando com o crescimento do mercado e com a valorização da nossa cultura Em nome da Câmara Brasileira do Livro, agradecemos a participação de todos vocês Espero vê-los em 2017 Música 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 Música